Marcos, obrigado por atender o portal ITV mais uma vez. Começar aqui, temos moradias populares, ainda vem sendo muito comentado na cidade. O que o vereador tem para falar sobre isso? Frisar, deixar a população de Carmo do Rio Crário bem esclarecida, Wilson Alves, que Carmo do Rio Crário, em 2023, não teve a sua proposta enquadrada. É importante a gente dizer isso para a população, manter ela sempre informada. Pode ser observado isso, pode ser conferido isso, lá na portaria do Ministério das Cidades, a portaria 1482, onde no anexo 1 traz lá as cidades que foram enquadradas. Quando apresentada a proposta de Carmo do Rio Crário, tardiamente, tendo em vista que a gente vê pela prefeitura que mandou a proposta em 1º de agosto, quando no Ministério das Cidades começaram a ser acolhidas no dia 15 de junho. E, diante de uma demanda muito alta, eles usaram como régua, priorizaram cidades acima de 50 mil habitantes. Portanto, nós, com 21 mil habitantes, não fomos enquadrados. Cidades próximas a nós aqui, nós tivemos Alfenas, com um empreendimento, e passos, com três empreendimentos. O vereador foi até Brasília e reuniu a documentação referente ao processo no qual o Carmo do Rio Claro participou ano passado. A proposta de Carmo do Rio Claro não foi enquadrada nessa questão. Pois é isso, Alves, aí a gente traz uma boa notícia. Então, nós não tivemos em 2023, lá no final do ano, o Carmo enquadrado com a proposta. Mas a gente pode ter, sim, Carmo do Rio Claro enquadrado no programa agora, em 2024. Para isso, a gente tem a portaria do Ministério das Cidades, a 1416, onde traz um novo programa, o FINIS Sub-50, que é justamente para atender essas cidades abaixo de 50 mil habitantes. E, de olho nisso, atento a isso, a Câmara Municipal, os vereadores, com sete votos favoráveis, apresentou uma emenda ao projeto, que hoje já é lei, está sancionada, é a Lei 33.72, de 2023, que fala justamente sobre não pode, de maneira alguma, construir prédios. Está vedado, não pode. Só pode casa ou sobre casa. E que essas casas sejam sameadas, sejam pulverizadas dentro da cidade, inclusive nas expansões urbanas, nos distritos como Três Barras, Itaci. Então, a gente já deixou o projeto para 2024, para as casas, pronto, adequado para o enquadramento em proposta no programa FINIS Sub-50. Existem caminhos para a população caminitana conseguir essa moradia popular nesse ano que vem? Sim, como a gente está dizendo aí, com essa emenda, reafirmando, essa emenda vem justamente a esse encontro. A gente fala que a gente quer que tenha casa lá no Pranalto 2, que tenha casa lá na Rua Nova, que tenha casa lá nas Três Barras, que tenha casa lá no Itaci, que tenha casa lá no Acampamento, lá no Coração Eucarístico, é justamente por conta da emenda aprovada pela casa, no projeto de lei 067, que vai agora, quando sair aí a portaria 1416 do Ministério da Cidade, poder ser enquadrada para preitear uma residência, uma moradia para a população caminitana do Faixa 1. Esse programa, isso, ó, a população caminitana, ele não é municipal, é o programa do governo federal, que vai de 2020 a 2040. Mais alguma colocação que o vereador quer deixar para a população? Deixar a população sempre à par da verdade. A gente vê aí, por parte da prefeitura, trazendo muita desinformação. E isso faz com que a população, sem conhecer a verdade, fique aí julgando. Mais alguma informação para as pessoas que necessitam dessas casas, Marco? Pessoal, é muito importante a gente frisar que na Câmara Municipal, não há nenhum candidato a majoritário, não tem nenhum candidato a prefeito na Câmara. Então, não há politicagem por parte da Câmara. E lembrar a população, né, como a gente diz aí, está aberto o programa, né, o FINIS, sub-50, então que a gente cobre da prefeitura que não perca o prazo, observe os prazos, que ela fique atenta às portarias emitidas pelo Ministério das Cidades e que possa fazer com que a população camilitana, agora em 2004, tenha a sua proposta acolhida, enquadrada e selecionada para o programa FINIS, sub-50, que veio justamente para suprir isso aí. E a gente não pode deixar acontecer isso, óbvio. É, mais uma vez, como aconteceu lá atrás, no ano de 2020, quando se vende o sonho do fim da compasa, do fim do contrato, né, vende-se essa ideia em ano eleitoral, e agora começa da mesma maneira. Começa a se vender o sonho da casa própria. E, na verdade, não é sonho, pode ser realidade. É só a prefeitura fazer a sua parte. O programa está aí, é do governo federal, mas todo mundo tem acesso. Peço à prefeitura que participe ativamente dos prazos, observe, entre em contato com o Ministério das Cidades para poder enquadrar o mais rápido possível a sua proposta. A Câmara já fez a sua parte, já tem um projeto aprovado, com uma emenda aprovada, que deixe o projeto redondinho, adequado, para que seja colhido lá no Ministério das Cidades. e aí e aí e aí